Será que esta mora ou pura, será que a minha ternura agriva sem ter perdão? Será que esta mora ou pura, será que a minha ternura agriva sem ter perdão? Será que esta mora ou pura, será que a minha ternura agriva sem ter perdão? Será que a minha ternura agriva sem ter perdão? Será que a minha ternura agriva sem ter perdão? Será que a minha ternura agriva sem ter perdão? Será que a minha ternura agriva sem ter perdão? Será que a minha ternura agriva sem ter perdão? Será que a minha ternura agriva sem ter perdão?